Oi, crianças! Hoje nós estamos na nossa aula 31 de matemática, nossa 31ª aula de matemática, certo? Lembram que a aula passada a gente terminamos a multiplicação, hoje nós vamos dar início à divisão, tá certo? Ainda não falei do nosso conteúdo mesmo, que são múltiplos e divisores, tá bom? Como eu falei para vocês, primeiro nós temos que estudar as operações direitinho, para eu entrar nesse assunto de múltiplos e divisores, tá bom? Já vimos a multiplicação, como é que é realizado, ensinei alguns métodos para vocês, dois métodos diferentes, tá certo? E na nossa aula de hoje nós vamos começar a explicar para vocês um pouquinho, relembrar, que eu acho que vocês de divisão já sabem, certo? A divisão, tá bom? Depois que eu terminar a divisão, aí sim nós vamos entrar no nosso conteúdo de múltiplos e divisores. Antes de iniciarmos a nossa aula de hoje, tá bom? O nosso conteúdo de divisão, nós iremos fazer as correções da FA. A aula passada, eu passei para vocês a tarefa de casa e agora nós iremos fazer as correções da FA, tá bom? Vamos lá para as nossas correções. Vamos lá, criança, vamos dar início a nossas correções. Página 47. Você coloca aqui o seu nome, já deve estar com o seu nome, né? E a data que você realizou a tarefa, tá bom? Primeira questão. Renan, Luana e o pai deles vão construir uma casinha de madeira e para isso precisarão de pedaços de madeira de 4 centímetros. Então, eu mostro aqui na imagem. Ah, com um pedaço de madeira 50 centímetros, quantas peças de 4 centímetros serão cortadas e quantos sobrará de madeira? Você vai pegar os 50 e vai dividir por 4. Quando você pega os 50 e divide por 4, vai dar 12. Vai sobrar o quê? 2 centímetros de madeira, certo? Então, você coloca lá 12 peças, são cortadas, e sobrarão 2 centímetros de madeira. Isso na A. Na B. Represente a solução usando uma divisão. Então, você vai colocar o 50 no primeiro quadrado, o 4 no segundo quadrado e vai dividir. Que deu quanto? 12. Restou? 2. Aqui em forma de divisão. E na C, ele pede para você fazer em forma de multiplicação. Coloca o 12, o 4, mais 2, que vai dar no final 50, certo? Em forma de divisão e em forma de multiplicação, tá bom? Na página 48, que também passei para vocês essa página, certo? Vou ver aqui. Pronto. Segunda questão. Todo ano na escola Aprender Mais, os alunos compram presentes para os zeladores, como forma de agradecimento por manterem a escola sempre limpa. Vitória, Camila e João estão embalando os presentes deste ano. Eles cortaram uma fita de 1 metro de pedaço. 1 metro. Cortaram a fita. De mesmo tamanho e sobraram 4 centímetros. Vamos ver a questão A. De quantos centímetros pode ser o tamanho das fitas? O que é que você vai fazer nessa questão? Olha só. Se sobrou 4 centímetros, né? Se sobrou, nós temos 96 centímetros. Porque, ó, 1 metro, 1 metro, certo? Ela é igual a 100 centímetros. 100 centímetros. 1 metro, certo? É igual a 100 centímetros. Se eu tenho 100 centímetros e vai sobrar 4, é só diminuir 100 menos 4, que vai dar 96 centímetros. A fita pode ter sido cortada em dois pedaços de 48, porque 48 mais 48 vai dar 96 centímetros. A fita pode ter sido cortada também em três pedaços de 32, porque três pedaços de 32 vai ser 32, mais 32, mais 32, que vai dar também 96. Pode ter sido cortada em quatro pedaços de 24 centímetros. Estou dando várias opções. Você vai escolher uma, tá bom? Pode ter sido cortada em quatro pedaços de 24, porque 24 mais 24, mais 24, mais 24, mais 24, vai dar também 96. Pode ter sido cortada em seis pedaços de 16, porque 16 mais 16, mais 16, mais 16, mais 16, mais 16, 16, seis vezes, vai dar 96. Ou ainda pode ter sido cortada em 16 pedaços de 6 centímetros, que também vai dar 96. Eu dei aqui uma, duas, três, quatro, cinco opções, tá bom? Para você colocar lá. Aí você prefere e coloca aqui. Entenderam por que é 96 centímetros? Porque um metro é igual a 100 centímetros. E sobrou quanto? Quatro centímetros. É só diminuir. 100 menos 4, que dá 96. Desses 96, eu vou saber quantos pedaços eu vou ter. E eu dei para vocês cinco opções. Você escolhe a melhor e copia. Vamos ver agora a questão B. De quantas maneiras a fita pode ser cortada em pedaços de igual tamanho, sobrando 4 centímetros. Acabei de fazer aqui, olha, cinco maneiras diferentes. Então, vocês colocam lá na B, cinco maneiras, tá bom? Aí vocês copiam isso aqui, certo? O que tem aqui, aqui dentro desse quadrado. Ó, dois de quarenta e oito, três de trinta e dois, quatro de vinte e quatro, seis de dezesseis e dezesseis de seis. Copia aqui dentro, ó. Certo? Vamos para C. Se a escola tem quatro zeladores e cada um ganhou um presente, qual foi o tamanho da fita cortada pelos alunos? Foi quanto? Vinte e quatro centímetros, tá bom? Vocês me perguntam, tia, por que que é vinte e quatro? Não tinha noventa e seis pedaços? Né? Não era noventa e seis que não sobrou quatro? Então, tinha noventa e seis. Noventa e seis você divide por quatro, são quatro zeladores. Pega o noventa e seis e divide por quatro, que vai dar vinte e quatro. Tá bom? Ou você pega o vinte e quatro e multiplica por quatro. Também vai dar noventa e seis. Tá certo? Crianças, agora nós vamos dar início ao nosso conteúdo de hoje. Certo? Que vai falar sobre divisão. Tá bom? Tia, que imagem é essa aí? Vamos começar a nossa aula de divisão fazendo um joguinho da divisão do livro de vocês. Que tem na página, deixa eu colocar aqui o meu livro, na página oitenta e sete. Lá em cima tem um RA lá, ó. Lá em cima, certo? Na página oitenta e sete temos lá a nossa RA. Como eu estou no meu livro digital, certo? O desenhozinho do jogo já vem bem prontinho pra mim, só fazer. Aqui eu não tenho o livro digital. Então, abaixa o aplicativo no seu celular, coloque em cima do RA lá do livro de vocês e vocês vão ter essa mesma imagem que estão vendo aqui comigo. Tá bom? Vamos lá. Antes da gente fazer as divisões, certo? A gente vai fazer bastante exercício hoje. Vamos fazer o joguinho da divisão, o nosso livro. Vou começar. Do mesmo jeito da multiplicação. Escolhi um jogador, só que o jogador marrom. Sessenta dividido que dá quinze. Quem será o número que tem que ser aqui que dê quinze? Vamos ver. Vou aqui colocar. O cinco. Ah, eu errei. Já sabe que quando eu erro o joguinho, o cavalo fica atrás, né? Os dois continuam indo na frente. Setenta e cinco dividido por três. Vou colocar aqui. O vinte e cinco. Olha só. Acertei o vinte e cinco. Muito bem. O cavalo anda um pouquinho pra frente, ó. O número dez que é dividido que dá cinco. Dez dividido por dois, que vai dar cinco. Acertei também. Olha o cavalo avançando, hein? Trezentos e vinte dividido por oito. Vamos colocar aqui. Quarenta. Acertei. Eita, eu tô ficando boa nesse jogo, hein? O cavalo tá avançando. Vamos ver aqui o próximo. Quanto será? Trinta. Trinta dividido por cinco vai dar seis. Acertei. Espero que vocês acertem aí, hein? Do jeito que eu tô acertando aqui. Eita, agora é número grande, hein? Duzentos e trinta e quatro dividido que dá cento e dezessete. Vou colocar o três. Errei. Acertei. O cavalo tá indo pra trás. Novecentos dividido por nove. Cem. Acertei. Muito bem. Novecentos e noventa dividido por três. Isso aqui é fácil, ó. Trezentos e trinta. Parabéns. Parabéns. Aí, cheguei em primeiro lugar. Apesar de ter errado algumas, hein? Pratiquem aí em casa, tá bom? Para iniciarmos o nosso conteúdo, certo? De divisão. Nós vamos realizar o exercício da página oitenta e oito. Coloquem o livro de vocês aí na página oitenta e oito. Certo? Nós iremos fazer passo a passo, ok? Desse exercício. E através do exercício eu vou explicando, relembrando um pouquinho pra vocês a divisão, tá bom? Vamos lá para a primeira aqui. Vocês vão fazer a divisão de cada uma dessas daqui. Nós vamos fazer, né? Peguem também o livro de vocês. No livro de vocês tem um espaço no quadrado, certo? E vocês vão realizar essa divisão dentro do espaço aí pro livro de vocês, tá bom? Ah, nós temos aqui três mil seiscentos e vinte e seis, dividido por trinta e sete. Eu vou colocar esse número um pouquinho maior aqui, tá certo? É o mesmo número, tá bom? Só vou colocar um pouquinho maior. Ó, seiscentos e vinte e seis, dividido por trinta e sete. É o mesmo número, tá certo, crianças? Tô só colocando aqui um pouquinho maior. Pronto, certo? Até pra mim fazer e vocês também. Como é que eu vou começar? Nós vamos ver, ó, o trinta e sete, a tabuada do trinta e sete, que vai dar trinta e seis. Ah, tia, não pode, porque trinta e seis é o número menor do que trinta e sete. Então, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que pegar mais um número, que é o número dois, ó. Então, vai ser, o número que eu vou pegar vai ser trezentos e sessenta e dois, tá bom? Trezentos e sessenta e dois. Eu vou olhar na tabuada do trinta e sete. Quem é que chega próximo de trezentos e sessenta e dois? Tia, como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que fazer o quê? A tabuada. Vamos lá, eu vou fazer aqui. Trinta e sete vezes dois. Vezes dois. Sete vezes dois, quatorze. Sobe um. Três vezes dois, seis. Ou mais um, sete. Setenta e quatro. Estão vendo aqui, ó, que deu setenta e quatro? E tem que dar trezentos e sessenta e dois. Então, vou pegar um número maior. Vou fazer agora, vou apagar esse. Tá bom? E vou fazer um número maior. Vou pegar agora trinta e sete vezes quatro. Trinta e sete vezes quatro. Vamos ver se chega, pelo menos, próximo, né? De trezentos e sessenta e dois. Sete vezes quatro, vinte e oito. Sobe dois. Quatro vezes três, doze. Com dois, quatorze. Eita, tia, ficou ainda muito longe. Cento e quarenta e oito. Tem que ser esse número aqui, ó. O que é que eu vou fazer? Vou apagar, vou colocar o número maior. Já fiz por dois, por quatro. Agora, eu vou fazer por quanto? Vamos ver por sete. Trinta e sete. Vezes sete. Vamos ver por sete. Sete vezes sete, quarenta e nove. Coloco nove. Sobe quatro. Sete vezes três, vinte e um. Vinte e um com mais quatro, vinte e cinco. Ainda tá um pouquinho longe, né? Vou fazer por nove. Vou fazer aqui do lado. Multiplicar por nove. Vezes nove, sessenta e três. Coloco três. Deixa eu puxar mais um pouquinho pra cá. E sobe seis. Nove vezes sete, vinte e sete. Sete com mais seis. Vinte e sete. Vinte e oito, vinte e nove, trinta, trinta e um, trinta e dois, trinta e três. Colocar aqui o trinta e três, ó. Trezentos e trinta e três. Certo? O nove é o mais próximo. Porque se eu fizer por dez, vai dar trezentos e setenta. Certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu não multipliquei aqui por nove? Então, vou colocar o nove bem aqui, ó. Deixa eu fazer de vermelho. Ó. Nove. Aqui na caixa. Tio e o trezentos e trinta e três. Vou colocar aqui embaixo pra me diminuir. Deixa eu apagar aqui com a borracha. Só um pouquinho, certo, trinta e três? Pronto. Deixa eu colocar agora de novo o lápis. Aí eu vou colocar trezentos e trinta e três, ó. Três e três. E vai fazer o quê, tia? Vou diminuir. Vou subtrair. Toda vida, tia, a gente vai subtrair. Toda vida a gente vai subtrair, tá bom? Quando coloca o número aqui. Então, vamos lá. Vou apagar esses daqui pra não ficar no meio, tá bom? Apagar esse e esse daqui, ó. Certo? Pronto. Agora, o que é que a gente vai fazer? Vamos dar continuidade. Vamos diminuir. Dois tira três, não dá. Vou tomar emprestado de quem? Dos seis. Corto seis. Vai ficar cinco no lugar dele. Eu vou botar bem aqui em cima, ó. E vem um pra cá. Tá perto do dois, pra ficar doze. Três para chegar em doze. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Nove. Então, você coloca o nove aqui, ó. Ok? O cinco menos três. Tira por que que não é o seis? Porque eu cortei o seis. Lembram? Cortei o seis. Cinco menos três. Tem o cinco. Tira três. Dois. Três tira três. Zero. Quem é que eu vou abaixar agora, ó? Tá faltando aqui o número seis. Pra onde? Pra cá, ó. Pertinho do nove aqui, ó. Duzentos e noventa e seis. Eu vou olhar agora na tabuada do trinta e sete. Quem é que dá duzentos e noventa e seis? Vou colocar trinta e sete. Vezes sete. Sete vezes sete, quarenta e nove. Coloco nove. Sobe quatro. Acho que vai passar. Sete vezes três, vinte e um. Vinte e um com mais quatro, vinte e cinco. Opa, chegou bem pertinho. Vamos fazer por oito. Ver se dá duzentos e noventa e seis. Ou se passa. Vou fazer desse lado. Trinta e sete. Vezes oito. Vamos ver se vai passar. Sete vezes oito, cinquenta e seis. Coloco seis. Sobe cinco. Oito vezes três, vinte e quatro. Vinte e quatro com mais cinco. Vinte e nove. Olha só, crianças. É o número oito. Então, o que é que eu vou fazer? Vou colocar o oito aqui, ó. Na caixa, pertinho do nove. E o duzentos e noventa e seis. Vou colocar embaixo do duzentos e noventa e seis. E vou fazer o quê? Subtrair. Vou diminuir. Olha só, deu exatamente o número. Subtraindo vai dar zero, zero e zero. É uma conta exata. Tinha o que é uma conta exata? É uma conta que não sobra resto. Ó, todos os números aqui é zero. Então, três mil seiscentos e vinte e seis dividido por trinta e sete vai dar noventa e oito. O resultado é aqui o da caixa, ó. Noventa e oito. Certo? Agora, vamos para a B. Agora, para o item B. Do mesmo jeitinho. Eu vou copiar aqui do lado, tá certo? Para ficar um pouquinho maior. Colocar seis mil... Trezentos e trinta e quatro. Certo? Vou colocar aqui a divisão. Oitenta e nove. Eita, agora é a tabuada do oitenta e nove, hein, crianças? Tá certo? Pronto. Vou fazer a tabuada do oitenta e nove, que vai chegar próximo ou igual a seiscentos e trinta e três. Tia, por que que a senhora pegou os seiscentos e trinta e três? Porque o sessenta e três, se eu pegar os dois que é sessenta e três, ele é um número menor do que oitenta e nove. Tá bom? Foi por isso. Certo? Então, vamos lá. Tabuada do oitenta e nove, próximo de seiscentos e trinta e três. Vou fazer bem aqui do lado. Oitenta e nove. Vezes... Vou pegar um número logo... Número maior. Cinco. Tia, eu quero começar pelo número dois. Pode começar pelo dois. Tia, eu quero começar pelo número três. Pode começar. Vocês viram que na A eu comecei pelo número menor, né? Agora eu vou começar logo pelo número maior, pra me ver se vai chegar próximo ou menos. Nove vezes cinco, quarenta e cinco. Coloco cinco. Sobe quatro. Cinco vezes oito, quarenta. Com mais quatro, quarenta e quatro. Ó, um pouquinho longe desse valor aqui, né? Então, eu vou fazer agora por... Por oito. Vamos ver por oito. Nove vezes oito vai dar sessenta e três. Não, setenta e dois. Cuidado, crianças. Desse sessenta e três, pra ver se vocês estavam prestando atenção. Setenta e dois. Certo? Sobe sete. Coloco dois, sobe sete. Oito vezes oito, quanto é? Sessenta e quatro. Sessenta e quatro mais sete. Sessenta e quatro. Sessenta e cinco. Sessenta e seis. Sessenta e sete. Sessenta e oito. Sessenta e nove. Sessenta e setenta e um. Passou. Tia passou e foi longe. Sessenta e oito. Olha só. Ou é o seis, ou é o sete. Vamos fazer por seis. Vou apagar aqui. Olha, eu devia ter deixado oitenta e nove, né? Ter apagado só o outro número. Agora já foram. Vou apagar esse aqui logo também. Ó, fiz a mesma coisa. Esqueci. Um pouquinho de paciência aí, que eu tô apagando aqui, tá? É um aplicativo que eu uso pra fazer contas. Usar lápis, borracha. A letra não fica tão perfeita, mas é o que a gente dá pra fazer aqui, né? Vamos lá, vamos fazer por seis. Opa, não é oitenta e seis. É oitenta e nove. Vezes seis. Nove vezes seis. Nove vezes cinco, quarenta e cinco. Quarenta e seis, quarenta e sete, quarenta e oito, quarenta e nove, cinquenta, quarenta e um, quarenta e dois, quarenta e três, quarenta e quatro. Coloco quatro, sobe cinco. A boada do nove diz que é a mais fácil, mas pra mim é a mais difícil. Oito vezes seis, quarenta e oito. Quarenta e oito com mais cinco, quarenta e oito. Quarenta e nove, cinquenta, cinquenta e um, cinquenta e dois, cinquenta e três. Quinhentos e trinta e quatro. Vamos fazer por sete. Fazer aqui desse lado. Sete. Nove vezes sete. Sessenta e três. Coloco três. Sobe seis. Oito vezes sete. Se oito vezes seis é quarenta e oito. Oito vezes sete é quanto? Quarenta e oito. Quarenta e nove, cinquenta, cinquenta e um, cinquenta e dois, cinquenta e três, cinquenta e quatro, cinquenta e cinco, cinquenta e seis. Cinquenta e seis com mais seis. Cinquenta e seis, cinquenta e sete, cinquenta e oito, cinquenta e nove, sessenta, cеня e um, sessenta e dois. Olha, gente, chegou bem pertinho. É o sete. 623 Aí vocês vão colocar aqui, ó 623 Tá vendo? Vão diminuir Tinha aí aqui na caixa Você vai colocar quem multiplicou Foi o número 7 Vamos lá, diminuir 3 tira 3, 0 3 tira 2, 1 6 tira 6, 0 Sobrou quanto? 10 Não terminou a conta, porque tá faltando aqui o último número Vou abaixar ele aqui Pra bem pertinho do 0 Não vai ser mais 10, agora vai ser 104 O que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer A tabuada do 89 Que tem que dar 104 ou chegar próximo De 104 Olha, isso aqui eu vou apagar só isso aqui Vou me aproveitar Caso não dê certo Eu vou logo começar com essa daqui Tá bom? Já tá aqui, feito aqui Eu vou fazer por 2 9 x 2, 18 Sobe 1 8 x 2, 16 E 1 17 178 Tia passou Se passou Se passou Sobra só o 89 Que vai ser por 1 89 x 1 Ó 89 Vezes Vou colocar aqui 1 89 x 1 Vai dar 89 O próprio número 89 Certo? Então o que é que eu vou fazer Eu vou colocar 1 na caixa E vou diminuir aqui E vou diminuir aqui Por 89 Olha só Deixa eu tocar para o preto Vou pegar o verde 4 tira 9 Não dá Eu não posso tomar O emprestado do 0 Então o que é que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui o 1 Vai ficar 0 no lugar dele E vem 1 para cá Para ficar 10 Vou cortar o 10 aqui Vai ficar 9 no lugar dele Deixa eu ver se dá para colocar aqui Pronto E vem 1 para cá Para perto do 4 9 para chegar em 14 9 10 11 12 13 9 10 11 12 13 14 5 Coloco o 5 aqui 9 tira 1 9 tira 8 1 O 0 Abaixa Tem mais algum número para abaixar aqui? Não Então a nossa conta termina aqui Então 6.334 Dividido por 89 Vai dar 71 Na caixa E vai ter como resto Sobrou quanto? 15 aqui E vai ter como resto O número 15 Certo? Então é uma conta inexata Inexata quer dizer que sobra resto Tá certo? Agora Crianças Nós vamos para o item C Olha só O item C É Deixa eu colocar aqui logo meu lápis Vou colocar na cor vermelha O meu item C É 4.050 Dividido por 75 Certo? Agora é o seguinte Você tem que fazer a tabuada de quem? Do 75 Certo? Eu já fui esperta E já fiz a tabuada aqui do lado 75 vezes 2 150 75 vezes 3 225 Tia tem que fazer a tabuada até chegar ao 10? Não é necessário Qual é o número que eu vou Que eu vou chegar a próxima aqui? Ó Não é o 40 Porque 40 é menor do que 75 O número tem que ser maior do que esse daqui Ó Para ele ficar maior Eu vou juntar até o 5 Para virar o número 405 Certo? A tabuada já está feita aqui Olha só Certo? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou ver Qual é o resultado aqui Embaixo Que chega próximo de 405 Ou igual a 405 Vamos ver aqui Ó Eu tenho esse daqui 75 Vezes 6 E tenho 75 Vezes 5 75 Vezes 5 É 375 75 Vezes 6 É 450 450 Passa De 405 Não pode passar Certo? Então Quem é que eu vou aproveitar? Esse daqui Ó 75 Vezes 5 Que dá 375 Então o que é que eu vou fazer? Vou colocar o 5 na caixa Certo? Deixa eu aumentar mais esse Pronto Vou aumentar aqui mais um pouquinho Para eu não confundir aqui Ó Certo? 5 na caixa Por que tinha que é o 5? Porque é o número que está multiplicando 75 Ó E o valor 375 Vou colocar embaixo Do 405 375 O que é que eu vou fazer agora? Vou passar um traço E vou subtrair Colocar na cor preta Que ela é mais escura Para vocês verem Pronto Certo? Vou subtrair Vamos lá 5 Tira 5 0 0 Tira 7 Não dá Vou tomar emprestado de quem? Do 4 Ó Vou cortar aqui o 4 Vai ficar 3 No lugar dele E vem 1 para cá Para perto do 0 Para ficar 10 7 7 para chegar em 10 3 3 Tira 3 0 Tira por que que não é o 4? Porque eu cortei o 4 Lembra? 0 Sobrou 30 Terminou a conta? Não Não terminou a conta Porque está faltando esse aqui Ó O que é que eu vou fazer com ele? Eu vou abaixar para cá Ó Para perto do 30 Para ficar 300 No lugar de 30 Vai ser 300 Eu vou olhar aqui na minha tabuada aqui Que já está feita do lado Quem é que dá 300? Olha só aqui, ó 75 vezes 4 Vou colocar o 4 aqui na caixa, ó E o 300 Vou colocar embaixo do 300 Vou passar o traço E vou subtrair 300 Tira 300 É tudo 0 0 0 E 0 Nossa conta termina aqui Porque não tem mais nenhum número aqui Para me abaixar Fica tudo 0 Ou seja O resultado 4.050 Dividido por 75 O resultado é esse daqui, ó 54 O resultado da caixa Tá bom? 54 É uma divisão exata Por que que é uma divisão exata? Porque não sobrou o resto Certo? Vamos agora para a próxima Próxima, criança É a letra D D 2.553 Dividido por 23 Qual é a tabuada que eu vou fazer? Do 23 Quem está aqui na caixa, ó Já fiz a tabuada aqui Certo? Como vocês podem ver, ó Ok? Vamos ver aqui Qual é o número que eu vou pegar primeiro, ó Eu vou juntar o 2 e o 5 Vai ser o 25 Desta vez eu juntei só dois números Tá bom? 25 Na tabuada do 23 Quem é que chega próximo de 25? Se eu fizer 23 vezes 2 Deu 46 Vai passar Então qual é que vai ser? Olha só 23 vezes 1 Então vou colocar 1 na caixa Que é o número que está multiplicando Certo? E o resultado que é 23 Vou colocar embaixo do 25 Isso aqui está bem facinho E vou subtrair Vou passar o traço e vou subtrair 5 tira 3 2 tira 2 tira 2 0 Sobrou 2 Terminou minha conta? Não Eu fiz apenas o 25 Agora eu vou abaixar Quando eu for abaixar o número Eu tenho que abaixar 1 por 1 Vou abaixar aqui agora, ó O número 5 Pra cá pertinho do 2 Para se transformar no número 25 Não vai ser mais 2 Vai ser 25 Olhando para a tabuada Quem é que chega próximo? Ó Chega mais próximo esse daqui, ó Porque o 46 passa Certo? De novo vai ser 1 na caixa E o 23 embaixo do 25 Que é o resultado Que deu aqui na multiplicação Vou passar um traço E vou subtrair 5 tira 3 2 2 tira 2 0 Tinha terminou minha conta? Não O que é que eu vou fazer? Vou abaixar o último número aqui, ó O 3 O 3 Pra cá pertinho do 2 Para ficar 23 Quem é que dá 23 na tabuada aqui, ó De novo o 1 Coloco 1 aqui de novo E o resultado embaixo do 2 E o resultado embaixo do 23 Passa o traço E subtraio E subtraio Toda vida tem que subtrair 3 tira 3 0 2 tira 2 0 Pronto Pronto Coloca aqui, ó Certo? Terminamos a nossa conta Porque não tem mais nenhum número para baixar Quem foi o resultado da minha divisão? O resultado foi esse daqui, ó 111 Então, 2.553 dividido por 23 111 Certo? Esse aqui foi o resultado Vamos agora para o outro item É Vou deixar na cor preta Para vocês verem melhor, tá bom? Agora no item E Nós temos 7.436 Dividido por 29 Certo? Do jeito que está aqui, ó Vocês vão fazer a tabuada do 29 Eu já fiz a tabuada aqui do lado, ó Certo? Já está toda feita Bem bonitinho, direitinho E agora nós vamos resolver Quem é que eu vou juntar? Vou juntar o 7 com o 4 Para ficar 74 Eu vou olhar aqui na tabuada Quem é que chega próximo de 74 O 87 Passa Né? Então vai ser quem? O 58 Esse aqui, ó Quem é que eu vou colocar na caixa? O número que está multiplicando Que é o número 2 E o 58 Que é o resultado Vou colocar embaixo do 74 Vou passar o traço E vou subtrair 4 tira 8 Não dá Vou tomar emprestado De quem? Desse 7 aqui, ó Corta o 7 Vai ficar 6 no lugar dele E vem 1 para perto do 4 Para ficar 14 8 para chegar em 14 8 9 10 11 12 13 14 6 dedos Coloca aqui o 6, ó 6 tira 5 Tira por que que não é 7? Porque eu cortei o 7 Lembram? Quem ficou no lugar dele? O 6 6 6 tira 5 1 Terminou? Não Eu fiz o 74 Agora o próximo número que eu vou abaixar Eu disse que abaixa 1 por 1, né? Vai ser o número 3 Colocar o 3 aqui, ó Pertinho do 6 Para ficar 163 Não vai ser mais 16 Vai ser 163 Eu vou olhar na minha tabuada Quem é próximo de 163 Se eu for olhar aqui O 6, ó A multiplicação por 6 Dá 174 Passa Certo? Então quem é que eu vou fazer? A tabuada do 29 vezes 5 Que vai dar 145 O 5 que tá multiplicando Eu coloco aqui Pertinho do 2 na caixa E o 145 Eu coloco embaixo Do 163 Vou passar o traço E vou subtrair 3 Tira 5 Vou colocar aí na cor vermelha Para vocês olharem melhor 3 Tira 5 Não dá Vou tomar emprestado desse 6 aqui, ó Corto o 6 Venho para cá Para perto do 3 E no lugar do 6 Vai ficar o 3 Vou colocar bem aqui, ó Não sei se vai dar Ó No lugar do 6 Vai ficar 5 Não é 3, hein, crianças? Aí errando Ó Vou colocar o 5 Bem aqui, ó Não sei se vai dar Para vocês verem aí Pronto É 5 Não vai ser mais 6 Certo? Agora eu vou fazer a minha continha 5 para chegar em 13 5 6 7 8 9 10 11 12 13 8 deles Coloco 8 5 5 Não é mais 6 Lembram 5 Tira 4 1 E 1 Tira 1 0 Tia terminou minha conta? Não Falta agora o último número para me abaixar, ó O número 6 Vou colocar aqui pertinho do 8 Para ficar 186 Para ficar 186 Na minha tabuada aqui Não tem nenhum número Um resultado que dá 186 Certo? O 203 passa, ó Vezes 7, ó 29 vezes 7 203 Passa O mais próximo que chega é aqui por 6, ó Vou colocar 6 aqui na caixa Pertinho do 5 E o resultado embaixo do 186 Para a gente fazer o que? Subtrair Muito bem Vou diminuir Pronto 6 Tira 4 2 8 Tira 7 1 E 1 Tira 1 0 A nossa conta termina aqui Sobrou 12, hein? Porque Não tem mais nenhum número aqui Para me abaixar Certo? Então O resultado da divisão da E De 7.436 Dividido por 29 Vai ser esse daqui 256 Ó E sobrou Como resto O 12 Olha só aqui embaixo Certo? O resultado 256 E sobrou Como resto 12 Certo? É uma conta inexata Porque sobrou o resto Vamos para a próxima Nós temos 5.600 Dividido por 32 A tabuada Eu já fiz aqui Ó Fiz até a tabuada Do 7 Certo? Certo? Ok? Tá feita bem direitinho Vamos fazer as nossas continhas Eu vou pegar o número 56 Vou juntar esses dois Olhando para cá Para a tabuada Vocês podem ver Que não tem nenhum número Que dá 56 Certo? O 64 Que é por 2 Ele passa Vixe, tia E agora Quem é que vai ser? Vai ser o 32 Vou colocar bem aqui O 32 Vezes 1 Porque 32 Vezes 1 Vai dar igual A 32 Certo? 32 Vezes 1 É 32 32 Vezes 2 É 64 Passa o 64 Então quem é que eu vou colocar na caixa? O número 1 Que é o que está multiplicando E o 32 E o 32 Vou colocar embaixo Do 56 Passa o traço E vou subtrair 6 tira 2 4 5 tira 3 2 Sobrou 24 Certo? Não terminou a minha conta Quem é que eu vou abaixar agora? Olha só aqui O 0 Vou colocar aqui perto do 4 Para ficar 240 Eu vou olhar aqui na minha tabuada Quem é que chega próximo de 240? O 7 dá 224 Vou fazer por 8 Vou fazer bem aqui por 8 32 Vamos ver se vai passar Vezes 8 8 vezes 2 Dá 16 Coloco 6 Sobe 1 8 vezes 3 24 Com mais 1 25 Coloco 25 256 Passa De 240 Então o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar por 7 Que dá 224 O 7 Coloco aqui na caixa Porque ele está multiplicando E o 224 Eu coloco aqui embaixo Do 240 224 Vou passar o traço E vou subtrair 0 tira 4 Não dá O que é que você faz? Corta o 4 Vai ficar 3 No lugar dele Colocar aqui no cantinho E vem 1 Para cá Para perto do 0 Para ficar 10 4 Para chegar em 10 6 Tia Muito bem Está bem aqui 3 Tira 2 1 2 Tira 2 0 Ótimo Falta ainda Mais um número Para me abaixar Olha aqui O último 0 Certo? Tia, por que a senhora Estava botando Esses tracinhos aqui em cima? Para eu saber Qual é o número Que eu estou abaixando Certo? Assim vocês não erram A conta de vocês Colocar ele bem aqui Deixa eu apagar Esse daqui Para vocês não confundirem Certo? Apagar essa multiplicação Que eu fiz aqui Por 8 Borrachinha é tão pequenininha Aqui do computador Pronto Vamos lá Da minha tabuada aqui Qual é o resultado Que dá 160? Bem aqui Perfeito Olha só Mesmo resultado O 5 que está multiplicando Vai para a caixa O 160 Vem para embaixo Do 160 E vou subtrair Crianças Nós estamos fazendo Várias atividades Com divisão aqui Vários exercícios E estou fazendo Tudo com calma Ó Está tudo 0 Né? Porque é o mesmo número 0 0 E 0 Terminou nossa conta Porque não tem mais Nenhum número Para baixar Então o resultado Vai ser 5600 Dividido por 32 175 E não sobrou Nenhum resto Ó Como vocês podem ver Aqui embaixo Não sobrou nenhum resto Quando não sobra É chamado De divisão Exata Muito bem Vamos para agora Para a G A G 8778 Dividido por 154 Tabuada Do 154 Olha só Fiz até o 7 Ó Certo? Agora Nós vamos pegar O número Eu não posso pegar Os dois primeiros Porque se eu pegar O 8 e o 7 Vai ser 87 Vai ser um número Menor do que 154 O que é que eu tenho Que fazer? Eu tenho que pegar Três números Ó 877 Certo? Eu vou olhar Aqui para a tabuada Vocês podem ver Que aqui embaixo Não tem nenhum número Que é 877 Mas tem um Que chega próximo É esse daqui Ó Tia Tia Por que que não é O 6 aqui A tabuada Do 154 Do 16 Porque 924 Passa De 877 E não pode Passar Por isso Que é a tabuada Do 5 Aqui ó Vou colocar O 5 aqui Na caixa Que é o número Que está multiplicando E o 770 Vou colocar Embaixo Do 877 Ó Pronto Vou passar Um traço E vou subtrair Abaixo O 7 Porque 7 Menos zeros Sabe que o zero Contar embaixo Não é nada 7 tira 7 Zero 8 tira 7 1 Terminou? Não Vou abaixar Aqui o último Número Número 8 Vou colocar Bem aqui No cantinho Pronto Mil Tá o pontinho Aqui 1078 É um pontinho Não é uma vírgula Crianças 1078 1078 Na tabuada Eu vou ver Quada Deixa eu colocar Aqui o lápis Vou colocar Olhar aqui Na minha tabuada Quem que dá 1078 Olha só 1078 Muito bem O 7 Que está multiplicando Vou colocar aqui Na caixa E o 1078 Aqui embaixo Do 1078 Zero Não vai sair Tão igual Porque E o 8 Quase mudava E vou Subtrair Né? Dá tudo Zero 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 Tia Eu preciso Colocar Esse monte De zero Não Se vocês Quiser Colocar Coloca Só um zero Porque os números São iguais Quando Subtrai Os números Iguais É zero Tá bom? Então vamos lá 8778 Dividido Por 154 Olha o resultado 50 E 7 E Aqui embaixo Certo? Sobrou Zero Quando sobra Zero Não sobrou Nada Quando sobra Tudo zero Fica tudo zero É uma conta Exata Tá certo? Vamos agora Para a nossa Última conta Da primeira questão Agora Para o último item Da primeira questão O H Olha só Já temos A tabuada aqui 8400 Dividido Por 400 Tabuada Do 400 Ó Eu não Eu vou pegar Não posso pegar O 84 Juntar os dois Porque vai ficar Menor Do que 400 Então vou juntar Os três números De uma vez Ó 840 Eu vou olhar Aqui para a minha Tabuada O mais próximo É o 800 Por que que não é Por 3? Porque 1200 Passa Certo? Vou colocar O 2 Na caixa Porque ele está Multiplicando E o 800 Embaixo Do 840 40 Tentar aqui Fazer Menor Pronto E vou Subtrair 0 Tira 0 0 4 Tira 0 É só Abaixar o 4 Porque o 0 Está embaixo Em 8 Tira 8 0 Vou abaixar Aqui o último Número Ó O 0 Para perto Do 40 Para ficar 400 Na tabuada Olha só Quem é que dá 400 1 1 Coloca na caixa Que está multiplicando E o 400 Que é o resultado Coloca embaixo Do 400 Agora eu vou colocar Só um 0 Que vocês me perguntaram Aí né Né Para mim fazer 3 0 Eu vou colocar Só um 0 Porque Ó Esse número Menos esse número Dá 0 Certo Ah tia Eu quero colocar Os 3 0 Então coloca os 3 0 Então Nosso resultado 8400 Dividido por 400 Vai ser 21 É o que está na caixa É uma conta É uma pergunta É uma conta exata Ou inexata Exata Porque Não sobrou o resto Certo Muito bem Vamos agora Para a nossa Segunda questão Olha só A nossa segunda questão Da página 88 Continuando ainda Na página 88 A turma do quinto ano Fará um piquenique No parque Sabendo que O número dos alunos É 37 Né E uma van Transporta Até 7 passageiros Dentro dessa van Só cabem 7 passageiros Ó 7 passageiros É Quantas vans São necessárias Para levar Toda a turma São 37 Né Toda a turma E o professor Para o passeio São 37 Tá bom Agora um detalhezinho Aqui muito importante Ó São 37 Só que ele fala Que são 37 Alunos Certo E aqui Nós temos A turma Os alunos E quem mais Aqui ó E o professor 37 Alunos Mais o professor Vai ser 38 Então não vou Fazer esse número Aqui ó Certo Eu tenho que fazer O número 38 Olha só Crianças Tentei colocar Aqui por cima Tá bom O 8 Então é 8 Não é 37 Tá certo Na tabuada do 7 Quem é que chega Próximo de 38 Lá na tabuada do 7 Tem o 7 Vezes 5 Deixa eu colocar Aqui do lado O 7 Vezes 5 Lá na tabuada Do 7 Ele dá 35 Certo Vamos ver Quanto é o 7 Vezes 6 7 Vezes 6 O 7 Vezes 6 Vai dar 42 Lembram? Ó Eu tenho que achar O número Ou 38 38 Ou menor Do que 38 Se for maior Se eu colocar o 42 Ó Ele é maior Vai passar Não pode Então quem é que vai ser? O 35 Certo? O 5 vai vir pra caixa Porque está multiplicando E o 35 Vai ficar embaixo Do 38 Ó 35 E vou subtrair 8 Tira 5 3 3 Tira 3 0 Passeio A minha conta Termina aqui Certo? Porque não tem mais Nenhum número Pra me abaixar Gente Agora vem o detalhe Cuidado Todos não tem que ir Pro passeio Não é verdade? Pela conta Que eu fiz aqui Ó Só vão ser Quantas? 5 vans Certo? Só que vai ficar Quantos alunos? Olha Vai ficar 3 alunos Pode ficar alunos? Não pode ficar alunos Certo? Então o que é que eu tenho que fazer? No lugar Né De ser 5 vans 5 vans Só pode levar 35 alunos Certo? Ainda fica faltando 3 Então eu vou pegar Uma outra van Tá bom? Para levar os outros 3 Tá certo? Então Nesse caso aqui A resposta Certo? Quantas vans são? Vocês vão colocar 6 vans Tá bom? Colocar aí dentro Lá do quadrado 6 vans Entenderam Por que que é 6 vans? É 6 vans Porque não pode ficar Nenhum aluno Tá certo? Se eu colocar Só 5 vans Só vão 35 alunos Vai ficar 3 Certo? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pedir uma outra van Tá bom? Para levar os 3 Que ficaram Então no lugar De ser 5 vans A resposta Vai ser 6 vans Aí no livro De vocês Tem um quadrado O que é que vocês fazem? Faça essa conta No quadrado E do ladinho Aqui Certo? Vocês colocam 6 vans Tá bom? Vamos para A próxima questão Na página 89 Coloquem agora Na página 89 Pronto Vamos lá Fernando Quer repartir 89 balas Entre seus 4 Amigos Certo? Tem 89 balas Ele quer repartir Com 4 amigos Na questão A No item aqui Pergunta-se o seguinte Para que O número de balas Distribuído Seja exato É preciso retirar Quantas balas? De 89 balas Que tem aqui Eu vou tirar 1 bala Certo? Quando eu tiro 1 bala Vai ficar 88 Tia Por que a senhora Tirou 1 bala? Eu tirei 1 bala Porque quando eu fizer Fizer a divisão De 88 Dividido por 4 Não vai sobrar resto Se eu fizer 89 Dividido por 4 Vai sobrar 1 bala Vai sobrar 1 bala E não pode sobrar bala Certo? É isso que ele quer Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar 1 daqui Certo? Não vai ser mais 89 Vai ser 88 Dividido por 4 Vou fazer a tabuada Na tabuada do 4 Próximo do número 8 O primeiro número É 8 Na tabuada do 4 Quem dá 8 É o número 2 Vou colocar o 2 Aqui na caixa Porque 4 vezes 2 É 8 E o 8 Embaixo do 8 E vou diminuir Quando eu diminuo 0 Vou abaixar aqui Agora O outro 8 Pra cá Pertinho do 0 Eita Ficou todo engembrado Deixa eu ajeitar aqui Colocar aqui o mouse Direitinho Pronto Pronto De novo Vai ser 2 Na caixa Porque 4 vezes 2 É 8 Faço o traço Aqui E diminui Que vai dar 0 A conta termina aqui Certo? Por quê? Porque não tem mais nenhum número Para baixar Então 88 Dividido por 4 É 22 Certo? Então você faça essa continha Dentro do quadrado Que tem aí no livro de vocês Vamos aqui para a B Aqui embaixo Para dar um número inteiro de balas Deixa eu apagar aqui Para dar um número inteiro de balas Para cada amigo Fernando precisa adicionar quantas balas? Ele vai dar um número inteiro Então no lugar de ser 89 balas Tá bom? Eu vou colocar mais 3 balas Mais 3 Vai ser 92 Mais 3 balas Certo? Então eu vou fazer como? Eu vou pegar 92 e dividir por 4 Para eu saber se realmente vai sobrar bala ou não Tabuada do 4 próximo de 9 É o 2 Porque 4 vezes 2 é 8 Se eu colocar o 3 dá 12 Passa de 9 9 tira 8 1 Vou abaixar aqui agora O 2 Vem aqui Vai ficar 12 A tabuada do 4 Quem é que dá 12? É o 3 tia Muito bem 4 vezes 3 12 Diminuir aqui Diminuindo vai sobrar 0 Muito bem Então vamos lá Recapitulando Para que o número de balas distribuídas seja exato É preciso retirar quanta bala? Uma Pronto Consegui fazer o nome bala Uma bala Certo? Bem Para dar um número inteiro de balas para cada amigo Fernando precisa adicionar quantas balas? Aí vocês vão colocar 3 Balas Essas continhas que eu fiz aqui do lado É para vocês saberem Por que que é uma bala na A E por que que é 3 balas na B Certo? Pronto Ok Vamos para a próxima Próxima é a quarta questão Certo? Diz o seguinte Em um dia de boa produtividade A dona de uma granja conseguiu completar 135 caixas Com 12 ovos cada Então cada caixa tinha 12 ovos E ainda sobrou 7 Além dela ter feito essas caixas Sobrou 7 Quantos ovos foram coletados? Vamos lá Vou pegar o 135 E multiplicar por 12 Vamos lá 5 vezes 2 10 Coloco 2 Sobe 1 Para cima do 3 Relembrando a multiplicação 2 vezes 3 6 Com mais 1 7 2 vezes 1 2 Terminou nossa primeira coisa Vermelha conta O que foi que eu aconselhei Pago o que tem em cima Para fazer a próxima conta Fazer na cor vermelha 1 Vezes 5 5 Olha o que eu falei Deixo um espaço Aqui Certo? Para não fazer nada 1 Vezes 3 3 1 Vezes 1 1 Vou passar o traço E vou subtrair Ó Subtrair não Vou somar Já até me confundindo aqui Com a divisão Na divisão eu subtraio Na multiplicação eu somo Então vamos lá Abaixo o zero Não tem ninguém embaixo dele 7 mais 5 12 Coloco 2 Sobe 1 Para cá Ó Em cima do 2 2 mais 1 3 3 mais 3 6 Muito bem E abaixo o 1 Terminou nossa conta? Não terminou Por que tia? Lembra que aqui ele disse Que sobrou 7 Então você vai pegar O 167 Ó O 1620 Que é o resultado Que deu Será que dá para fazer aqui? Vou tentar Mais 7 Tem que usar o 7 Que ficou lá Então vamos lá Zero tira 7 7 Vou colocar bem aqui Certo? Porque minha cabecinha Está aqui mesmo Em cima do número Abaixo 2 Abaixo 6 Ó Mouse enganchou Vou ajeitar aqui o 6 Pronto E abaixo 1 Tá o pontinho aqui 1627 Então a resposta Vai ser 1627 627 Ovos Foram coletados Tá bom? Faça esse cálculo Bem direitinho aí Vamos agora Para a questão 5 Na questão 5 Diz o seguinte Em uma parede retangular A 4.545 azulejos Se na altura Se na altura estão Estão enfileirados 15 azulejos Quantos azulejos Estão enfileirados Na largura Você vai pegar 4.545 E vai dividir Por 15 Tá bom? Já fiz aqui a tabuada Aqui ó Do 15 Certo? Para a gente fazer aqui ó Eu vou pegar o 4 e o 5 Os dois números 45 Na tabuada do 15 Olha só quem dá 45 O 3 vai para a caixa Que está multiplicando E o 45 Vai para embaixo Do 45 Olha só Crianças Vou passar o traço E vou subtrair 0 E 0 Quem é que eu vou abaixar agora? O 4 Cuidado com essa questão aqui ó Eu vou abaixar o 4 Certo? Quando eu abaixo Lembra que eu disse Que eu abaixo Número por número? Abaixei o 4 Quando eu abaixei o 4 Vai ficar 4 dividido por 15 Eu não posso dividir 4 4 por 15 Porque 4 é um número menor Tá certo? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou abaixar mais um outro número Que é o 5 Ficou agora 45 Ficou um número maior Do que 15 Agora eu posso fazer a minha divisão Agora vem a regra Cuidado com esta regra Eu abaixei o 4 E o 5 ao mesmo tempo Eu abaixei dois números ao mesmo tempo Não foi? Não é verdade? Toda vida que eu abaixar dois números de uma vez Eu tenho que colocar um 0 aqui na caixa Certo? Isto é regra Tia, como assim? Eu só coloco o 0 na caixa Quando eu abaixar os dois números de uma vez Se eu abaixar de um por um Não precisa Só quando eu abaixar os dois de uma vez Tá bom? Então agora de novo vai ser o 3 na caixa Porque a tabuada do 15 que dá 45 é o 3 Coloco o 45 aqui embaixo E subtraio Quando eu subtraio vai dar 0 Colocar só um 0 Viu, crianças? Ok? Então Quantos azulejos são enfileirados na largura? 303 Aqui é o resultado da conta 303 Certo? Cuidado com a regrinha do 0 na caixa Vamos para a questão 6 João cultiva um pomar em casa Ele tem uma macieira Um limoeiro Laranjeira Vou até fazer aqui o traço 1 2 3 E uma ameixeira 4 Sabendo que foram colhidas 268 frutas E que o número de frutas colhidas em cada árvore foi o mesmo Quantas maçãs ele colheu? Eu vou pegar o 268 E vou dividir por 4 Tia, por que é por 4? Porque são 4 aqui 4 frutas Macieira, limoeiro, laranjeira e ameixeira São 4 Certo? Por isso que aqui é 4 Vamos lá? Eu não posso pegar só o número 2 Porque o 2 é menor do que 4 Vou pegar dois números O 26 Na tabuada do 4 Quem é que dá 26? O 4 vezes 6 Vai dar 24 O 4 O 4 vezes 7 Vai dar 28 Certo? O 28 passa Então quem é o mais próximo? 4 vezes 6 Tá certo? 6 na caixa E o 24 Embaixo do 26 Opa Mas agora Foi muito rápido Pronto Passar o traço e subtrair 6 tira 4 6 tira 4 2 tira 2 0 Vou abaixar aqui agora O 8 Pra cá pertinho do 2 Para formar 28 Olha só aqui Quem dá 28 4 vezes 7 Certo? 7 na caixa Que tá multiplicando Deixa eu ajeitar aqui Pronto E o 28 Embaixo do 28 Subtrai 8 28 Tira 28 0 Colocar só um 0 Se você quiser colocar 2 Não tem problema Então aqui a pergunta Quantas maçãs ele colheu? 67 maçãs Certo? Faça aí o cálculo Bem direitinho E para finalizarmos a nossa aula Hoje a aula foi bem custosa Porque foi divisão Então tivemos que fazer a divisão Que na próxima aula Já vamos entrar nos múltiplos e divisores Tá bom? Ok? Então vamos lá Para a sétima questão Qual é o número que Dividindo por 2 É igual a 368 Se ele tá dividindo aqui Se ele disse que é um número dividido Eu vou fazer o contrário Vou fazer a multiplicação Tá bom? Então vai ser 368 Multiplicado por 2 8 vezes 2 16 Coloco 6 Sobe 1 2 vezes 6 12 Com mais 1 13 Coloco 3 Sobe 1 2 vezes 3 6 Com mais 1 7 736 6 Certo? É o contrário Ele tá falando que tá dividindo por 2 Então vou fazer o contrário Vou fazer a multiplicação Certo? Pra gente encontrar esse número Ele diz aqui Inverso Certo? É a operação inversa É o contrário Chegamos mais um final da nossa aula Certo? Eu espero que vocês tenham entendido direitinho Tá bom? A aula tá um pouquinho mais extensa Um pouquinho maior Porque eu tive que explicar bem detalhadamente Como é realizado a divisão Para vocês relembrarem Tá bom? E a gente iremos precisar da divisão Para trabalhar os divisores Tá certo? Então na próxima aula Vamos para o nosso conteúdo De múltiplos e divisores Eu vou explicar os dois para vocês Tá certo? A tarefa de casa vai ser na FA Páginas 49 e 50 Tá bom? Realize as atividades de vocês Tá certo? E na próxima aula Nós vamos enfim Para os nossos conteúdos De múltiplos e divisores Vocês vão ver que é bem facinho de aprender Tá certo? Um beijo Um abraço E até a próxima aula Tchau